Eu sou uma pessoa calma, eu não preciso de cigarro para me acalmar. Eu sou muito feliz por ter decidido parar de fumar, foi a melhor decisão da minha vida. Eu estou bem mais saudável agora que eu parei de fumar. Eu controlo as minhas vontades e faço só o que eu quero fazer. Eu adoro esse meu hálito saudável e gostoso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só faço o que eu quero. Eu tenho força de vontade, por isso eu sempre consigo o que eu quero. Eu sei o que eu quero, por isso é fácil conquistar os meus objetivos. Eu sou uma pessoa muito abençoada por não ter vícios. Eu me sinto bem, me sinto melhor agora que eu parei de fumar. Eu decido o que eu quero e pronto, eu consigo. Eu nunca pensei que parar de fumar fosse uma coisa tão fácil. É simples. Todos os dias, eu decido não fumar, eu tomo essa decisão para a minha vida. Eu sou forte e consigo fazer tudo o que eu quero. Eu controlo a minha vida, não uma substância. Eu sou uma pessoa que só tem hábitos saudáveis. Eu consegui parar de fumar, porque eu estabeleço metas diárias. É tão bom saber que eu consegui parar de fumar. É tão bom ver os meus dentes branquinhos. É tão bom sentir os meus dedos cheirosos. Eu sou uma pessoa determinada, por isso eu sempre consigo tudo o que eu quero. Eu sou uma pessoa calma naturalmente. Eu não preciso de nada para me acalmar. Eu só tenho hábitos saudáveis. Eu escolho ser assim. Eu sou uma pessoa calma. Eu não preciso de cigarro para me acalmar. Eu sou muito feliz por ter decidido parar de fumar. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu tenho força de vontade, por isso eu sempre consigo o que eu quero. Eu estou bem mais saudável agora que eu parei de fumar. É tão bom saber que eu consegui parar de fumar. Eu sou uma pessoa calma. Eu não preciso de cigarro para me acalmar. Eu sou muito feliz por ter decidido parar de fumar. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu estou bem mais saudável agora que eu parei de fumar. Eu controlo as minhas vontades e faço só o que eu quero fazer. Eu adoro esse meu hálito saudável e gostoso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só faço o que eu quero. Eu tenho força de vontade, por isso eu sempre consigo o que eu quero. Eu sei o que eu quero, por isso é fácil conquistar os meus objetivos. Eu sou uma pessoa muito abençoada por não ter vícios. Eu me sinto bem, me sinto melhor agora que eu parei de fumar. Eu decido o que eu quero e pronto, eu consigo. Eu nunca pensei que parar de fumar fosse uma coisa tão fácil. É simples. Todos os dias, eu decido não fumar. Eu tomo essa decisão para a minha vida. Eu sou forte e consigo fazer tudo o que eu quero. Eu controlo a minha vida, não uma substância. Eu sou uma pessoa que só tem hábitos saudáveis. Eu consegui parar de fumar porque eu estabeleço metas diárias. É tão bom saber que eu consegui parar de fumar. É tão bom ver os meus dentes branquinhos. É tão bom sentir os meus dedos cheirosos. Eu sou uma pessoa determinada, por isso eu sempre consigo tudo o que eu quero. Eu sou uma pessoa calma, naturalmente. Eu não preciso de nada para me acalmar. Eu só tenho hábitos saudáveis. Eu escolho ser assim. Eu sou uma pessoa calma, eu não preciso de cigarro para me acalmar. Eu sou muito feliz por ter decidido parar de fumar. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu tenho força de vontade, por isso eu sempre consigo o que eu quero. Eu estou bem mais saudável agora que eu parei de fumar. É tão bom saber que eu consegui parar de fumar. Eu sou uma pessoa calma. Eu não preciso de cigarro para me acalmar. Eu sou muito feliz por ter decidido parar de fumar. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu estou bem mais saudável.